Fala galera, beleza? Vamos responder aqui mais um exercício de química, um exercício falando aí um pouquinho sobre os átomos. Unifor, Ceará. Os átomos, primeiro, diferem de elemento para elemento. Segundo, são unidades envolvidas nas transformações químicas. Terceiro, são indivisíveis. Quarto, consistem de unidades com um núcleo e uma eletrosfera, onde se localizamos elétrons. Dessas afirmações estão incluídas na teoria atômica de Dalton do ano de 1808 somente. Aí temos as alternativas. Bom, pessoal, quando a gente fala sobre modelos atômicos, sempre que for falado sobre modelos atômicos, uma coisa que vocês têm que estar atento é que modelo atômico eu estou trabalhando aqui, tá bom? Porque, por exemplo, algumas coisas eram tidas como certa pela ciência no ano de 1600, que hoje já não são, a gente sabe que não são certas. Então, naquela época lá era uma coisa, hoje é outra coisa, a ciência está evoluindo, certo? Aqui estamos falando sobre o modelo atômico de Dalton. Então, nós temos que pensar como se estivéssemos na época de Dalton, tá bom? Aí você pode se perguntar, professor, mas então, por que a gente não para de aprender essas coisas do modelo atômico de Dalton? Então, por que a gente não aprende só os modelos atômicos mais atuais, né? Que são os modelos atômicos de hoje? É por causa da história? Também, também tem um aspecto meio histórico aí, a história da ciência que é importante. Mas não é só isso. É que o modelo atômico de Dalton, mesmo que ele tenha sido o primeiro modelo atômico, tá? No ano de 1808, mesmo tendo sido o primeiro modelo atômico, muitas coisas que Dalton previa em seu modelo atômico estavam certas. Até hoje estão certas, certo? Então, a gente consegue fazer várias coisas com o modelo atômico de Dalton. Claro que os modelos mais novos também conseguem. Só que o modelo atômico de Dalton era mais simples. Então, é mais fácil a gente usar um modelo simples para resolver problemas simples do que pegar um modelo, por exemplo, da mecânica quântica para resolver problemas simples. Então, a gente utiliza vários modelos atômicos na ciência, tá bom? Vamos ter que saber diferenciar eles. Primeiro, aqui, a primeira afirmação. Diferem de elemento para elemento. Isso é verdade, segundo Dalton? Sim, é verdade. Porque, por exemplo, Dalton já sabia que, quando a gente tem, por exemplo, o elemento do carbono, ele era diferente do elemento do hidrogênio, por exemplo, certo? São átomos diferentes. Dalton já sabia que eles tinham um número atômico diferente, certo? Então, a primeira afirmação, ela é verdadeira, tá bom? Agora, a segunda afirmação. São as unidades envolvidas nas transformações químicas. Correto também. Por quê? Os átomos, eles são a unidade mais simples que a gente tem dentro de uma molécula, certo? Por exemplo, a gente tem uma molécula de água, né? A gente tem H2O. O que isso quer dizer? Significa que a gente tem dois átomos de hidrogênio para um átomo de oxigênio, certinho? Esses átomos de hidrogênio, por exemplo, numa ligação química, certo? Eles podem, por exemplo, sair da molécula de água. Isso pode acontecer. Um átomo de hidrogênio pode sair daqui, certo? Eles são as unidades básicas dentro de uma molécula. Numa transformação química, eles podem estar saindo de uma molécula e indo para outra ou vindo de uma molécula para outra, tá bom? As transformações químicas são as mudanças que ocorrem nas moléculas quando essas interagem umas com as outras, tá bom? Então, é verdade que os átomos são unidades envolvidas nas transformações químicas? É verdade, tá? Terceira afirmação. São indivisíveis. Isso é verdade também. Professor, mas eu ouvi falar que os átomos podem ser divididos. Mas aqui estamos analisando o modelo atômico de Dalton. Na época de Dalton, ele não previa isso. Ele não sabia que os átomos seriam divisíveis. Ele achava que os átomos eram esferas maciças indivisíveis, tá bom? Daí vem o nome também, átomo, né? A gente tem aí partícula indivisível, certo? A quarta afirmação consiste em unidades com um núcleo e uma eletrosfera, onde se localizam os elétrons. Bom, essa afirmação aqui é falsa para o modelo atômico de Dalton. Ela é verdadeira se a gente estivesse considerando aqui o modelo atômico de Rutherford, que é um modelo atômico bem mais atual do que o de Dalton, certo? Mas como a questão está falando sobre o modelo atômico de Dalton, a quarta afirmação é falsa. Então, dessas afirmações estão incluídas na teoria atômica de Dalton somente a 1, a 2 e a 3. A letra E é a alternativa correta. Beleza, pessoal? Então, isso aqui foi um exercício falando sobre o modelo atômico de Dalton. Caso você tenha gostado dessa videoaula, deixe um gostei nesse vídeo, porque ajuda na divulgação do vídeo e ajuda um pouquinho também na divulgação do canal. Escreva aqui nos comentários as suas dúvidas, se caso tenha ficado nessa videoaula, qualquer dúvida sobre o modelo atômico de Dalton ou outros modelos atômicos que você tenha, pode deixar aqui também, que eu vou tentar estar respondendo a todos vocês, beleza? E se inscreva em nosso canal no YouTube, caso vocês ainda não sejam inscritos, para que vocês possam receber mais videoaulas assim como essa. Tá bom, pessoal? Então é isso daí, um forte abraço e até a nossa próxima videoaula. Se você gostou dessa videoaula, dá um joinha e inscreva-se em nosso canal.